É a tropa do fogueteiro, o banjo do falete É a tropa do Joaquim, caralho, tem que respeitar Alguém pode dar dois tiros, dois de comando, dois tiros de fuzil Para com essa porra, hein? Para com essa porra de se esforçar DTC, D35, da caça direta ou não vai negar? Calma, alemão, no tambor de centemar Na coleção do Joaquim, tem parafal G3H Ó, gosta da guerra, mas nó dá valor, rapaz No FF, dia a dia, o menor tá preparado Cada beco, cada esquina, montamo um campo minado É que ainda vou ver o dia, o centro todo lacrado Nó ritmo, amacorô, o império tá formado É que o G3 do paizão, é o famoso sexta-feira Passou na televisão, nó pulando na mineira Empada no peida não, tô te vendo da luneta Balaiada vai rolar, se pisa Santa Tereza Balaiada vai rolar, se pisa Santa Tereza DTC, D35, da caça direta ou não vai negar? Calma, alemão, no tambor de centemar Na coleção do Joaquim, tem parafal G3H Ó, gosta da guerra, mas nó dá valor, rapaz No FF, dia a dia, o menor tá preparado Cada beco, cada esquina, montamo um campo minado É que ainda vou ver o dia, o centro todo lacrado Nó ritmo, amacorô, o império tá formado É que o G3 do paizão, é o famoso sexta-feira Passou na televisão, nó pulando na mineira Empada no peida não, tô te vendo da luneta Balaiada vai rolar, se pisa Santa Tereza Balaiada vai rolar, se pisa Santa Tereza